No último programa, lá se foi o suco de pozinho da família Silva. O óleo e o açúcar também perderam lugar no carrinho. Depois das compras, a Lini botou ordem na geladeira e na dispensa. Agora ela e a Fátima vão pilotar o fogão. Bom, Fátima, cheguei aqui hoje na sua cozinha com toda a intenção da gente preparar juntas alguma coisa que eu fosse sugerir pra você, mas pelo visto cheguei atrasada. É. É, a Fátima já colocou água no feijão. E agora, hein, Lini? Eu resolvi começar a dar uns pitacos, assim, no almoço dela, mas sem mudar o cardápio dela. Afinal de contas, as crianças já estavam esperando, estavam com fome e qualquer modificação poderia alterar o horário da casa da família. Vamos à obra, vamos começar. É, eu posso saber qual o cardápio de hoje? É, hoje eu vou preparar arroz, feijão, né, tudo fresquinho, é, batata frita, bife e salada. Batata frita? Isso, batata frita. Ó, bife frito, batata frita. Ai, meu colesterol. O que você vai fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou temperar o feijão e colocar o arroz no fogo. Feijão com arroz tem a química perfeita. A dupla é rica em carboidrato, proteína, sais minerais, vitaminas e fibras. A mistura dá samba no prato do brasileiro. Mas esse feijão não era, na realidade, qualquer feijão. Nesse feijão eu coloquei uma... Tem que ver se aquela brisa. Olha lá. Deixa eu ver como é que tá esse feijão. Dá uma mexida nele aí pra mim. Ah, então a gente tem uns pedaços de linguiça. Então, peraí, a gente tem batata frita, bife frito e linguiça. E linguiça. Menina, mas você não acha que é muita gordura? Tô levando dois, aí ó, tô levando três. Ah, você tá levando três. Isso. Então a gente tem três em casa, mas três aqui, isso é compra do mês. É, é. A gente tá considerando seis garrafas de óleo... Consola. Por mês. Vamos reduzir isso, vai. Gostaria muito de reduzir. Gostaria muito de aprender como que eu faço pra reduzir o óleo. Óleo, açúcar, essas coisas. A família Silva adora uma gordura. Mas quem disse que a Aline vai deixar passar barato? E, Fátima, você tá frita hoje, hein? Além disso, a gente tem duas proteínas. Proteína da carne da linguiça e a proteína do bife que você vai fazer. É. Dois tipos de proteína, três vezes gordura numa única refeição. E aí, qual a sugestão do chefe? Nesse caso, eu já nem prepararia, por exemplo, o bife. Você já tem a proteína aqui. Se alguém falar, poxa, Fátima, mas cadê meu bifinho? Cadê minha carne? Olha no seu feijão que a carne tá lá. Ok? É, já vai ter, né? A carne, a batata, né? Isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Vamos continuar nossas preparações. Essa já foi uma primeira orientação minha pra ela naquele dia. Então, antes da gente começar qualquer coisa na cozinha, já posso fazer uma sugestão? Fala aí, Aline. Este lixinho aqui que está em cima da pia, eu vou tirar. Tá? Por quê? Uma orientação bacana pra vocês, né? Pra toda dona de casa, na realidade. A gente tem muita mania, pela facilidade, né? É. De deixar aqui o lixinho em cima da pia. No entanto, o lixinho tá no contato direto com a comida. É. E aí, o que que acontece? Você abre o lixo, joga aqui a comida, volta a mexer. Você mexeu no lixo e já mexe na comida de novo. Então, qual é o risco de contaminação que a gente tem com o lixinho em cima da pia? Tem todo risco, né? Muito grande, né? Muito grande. Né, dona Fátima? Então, a gente vai tirar o lixo daqui e nós vamos colocar no chão. Uhum. Aí, toda vez que a gente for colocar alguma coisa que a gente não vai utilizar no lixo, né? A gente abre o lixo, coloca aqui. E assim, a gente já lembra que se a gente abaixou, vamos levantar, tem que lavar a mão. Certo? Combinado? Tá, combinado. Foi uma forma da gente conseguir trazer alguma regra de higiene pra dentro da cozinha, no sentido de contaminação em relação ao lixo e a comida. O ideal é sempre ter um lixinho de pedal. De pedal, exatamente. Na cozinha. Porque assim você mexe com o pé e a mão fica sempre livre. É, exatamente. Tá jóia? Mas quando isso não é possível, a gente tem que criar essas regrinhas pra facilitar a nossa vida dentro da cozinha em questão de higiene e evitar a contaminação. O que você vai usar aí? Agora eu vou colocar o alho aqui. E a colher de pau. Então olha só, vamos trocar essa colher de pau por um outro tipo de colher? O ideal é que a gente tenha, por exemplo, uma colher maior dessa ou uma colher de silicone. Abaixo a colher de pau? Por que, Aline? Porque olha só, deixa eu te mostrar essa colher de pau. Você tá vendo como ela fica escura em alguns pontos? E olha como ela faz sulcos. Eu consigo colocar meu dedo nesses sulcos. Tá vendo só? Aqui é uma fonte excelente pra acúmulo de sujeira, de umidade, de poeira e de micro-organismos. Que podem fazer mal pra nossa saúde. Que podem causar doenças. Que vão dar dor de barriga, ânsia de vômito, náuseas. O que são as intoxicações e as infecções alimentares? Mas foi muito bacana porque naquele mesmo instante ela já começou a fazer as alterações. Então colher de pau, tábua de madeira, tudo isso já havia ali, né? Tabuinha de madeira. Nada disso a gente utiliza na cozinha. Madeira é um elemento que não deve ser utilizado. Anotou? E aí, Fátima? Qual o próximo passo a passo? Eu vou agora fritar o alho aqui no óleo. E vou pôr o arroz, numa mexidinha e colocar água quente. Entendi. Posso te dar uma sugestão? Pode, eu quero. E uma coisa que ela gostou muito, que ela ficou repetindo, que ia contar pra todo mundo da família dela, foi a história do arroz soltinho. Pro arroz ficar bem soltinho, você já ouviu falar aquela coisa, ai meu Deus, nunca consigo deixar o arroz soltinho. Muitas pessoas costumam pensar que o que deixa o arroz soltinho, na realidade, é a quantidade de gordura que você coloca. Porque aí o arroz não gruda um no outro. Mas existe uma alternativa muito mais saudável pra isso. Você pode dourar o alho, não fritar o alho, só com um pouquinho de óleo. Depois que eu dourei o alho, eu já posso colocar a água, deixo a água aquecer um pouco e coloco já o arroz, tampo e esqueço. Porque o fato de você não ficar misturando o arroz pra fritura, faz com que o arroz fique mais soltinho. Quanto mais você mexer o arroz, mais amido, que é aquele açúcar que eu falei pra você, o carboidrato que eu falei pra você, ele vai liberar. E quanto mais liberar, mais grudado, unidos, venceremos o arroz fica. Nossa! Então, aí nesse caso, você tá falando, aí eu vou colocar água. Eu já tentei fazer desse modo, só que eu errei na quantidade da água. Você errou na quantidade? Pode te dar uma dica de quanto a gente coloca de água sempre? Pra uma xícara de arroz, duas de água. Ah, tá. Tá? É isso que a gente usa. É sempre o dobro de água pra quantidade de arroz. Agora chega de papo e mãos à massa. Mas, opa, o que é isso ali? Ali, ó. Hum! Abri aqui e vi uma coisa. O que é esse óleo aqui, olha? Esse óleo aí é de peixe. Então tinha lá uma garrafinha de óleo que ela tinha usado pra fritar um peixe, eventualmente. E no fundo desse óleo tava uma capa de gordura, assim, branca. Que era o óleo que tinha sedimentado, na realidade, da gordura do peixe e da reutilização do óleo. Por que que você guardou o óleo? Pra me aproveitar novamente. Eu fiz só uma vez o peixe, né? Então eu guardo. Aí que eu vou fazer peixe novamente, eu guardo pra usar. Dá uma olhada aqui, olha. No fundo desse óleo. Ui! Além da gordura do peixe, que tá aqui também, a gente tem a gordura saturada do óleo. Quanto mais a gente reutiliza o óleo, pior ele fica pra saúde do nosso organismo. Tá? Então o ideal é, usei o óleo, eu vou descartar esse óleo. Nunca utilizar mais de uma vez o óleo. Porque assim a gente piora a nossa saúde. Tá? Então o ideal é a gente colocar pra reciclagem o óleo. Existem empresas que a gente pode entrar em contato. Não, a gente... Pode entrar em contato com a nossa prefeitura, que eles informam. Inclusive a gente tem já. Vocês têm. Aí a gente usa, frita, aí vai guardando, vai enchendo, enchendo, aí leva lá, na igreja, né? Que eles têm lá, um lugar pra gente colocar. Aí depois que eu uso umas duas vezes, aí já coloco no outro vidro maior que eu tenho, aí leva pra igreja. Então vamos fazer assim, usei uma vez, levei pra igreja. Tá bom. Tá bom? Porque se não, olha só, ao invés de levar pra igreja, olha o que você tá levando pro seu organismo. Nossa! Nossa! O óleo de cozinha entope as nossas artérias e as redes de esgoto. O produto contamina a água, o solo e alimenta insetos e roedores. Eca! Para o meio ambiente não ir pelo ralo, tem dona de casa transformando a gordura da batata frita em sabão caseiro. Muitas ONGs e empresas de reciclagem fazem desses litros de poluição biodiesel. E outra coisa que a gente pode notar foi a questão do desperdício. Você descasca a batata? Por que você descasca a batata? Pode ir fazendo as suas coisas. Eu descasco porque eu aprendi assim, que tem que tirar a casca, né? Tem que tirar a casca? Por quê? O que tem na casca que não pode cozinhar? Diz que a casca é suja, então tira a casca, de tudo tira a casca. A casca é suja? Mas e se a gente lavasse e higienizasse a casca da batata da mesma forma que a gente faz com a salada? Será que a casca fica limpa? Fica limpa, gostei da dica. Gostei. A casca é tão rica ou mais rica em nutrientes do que a polpa. A gente tá jogando fora a saúde, além de ter bastante fibra, que é ótimo pra saúde do coração e do intestino. Ela gostou muito da dica, aceitou e ainda fez uma sugestão em cima disso. Ela falou, então por que que ao invés de eu fazer, já que a casca já não tem jeito de usar, por que que ao invés de eu fazer a batata frita, eu não posso fazer a batata assada? E ponto pra Fátima. Agora é com você, Aline. Uma sugestão interessante, já que você já cozinhou a batata, é assar. E eu achei fantástico, falei, claro, vamos fazer então. Ela falou, meu forno é super rápido, vai dar certo, vamos fazer. E a gente criou ali na hora, uma batata assada, colocamos só um fiozinho de azeite, orégano pra temperar, pouquinho sal. Enquanto a batata tava lá assando, a gente foi fazendo o restante das preparações. No próximo bloco, Aline fica de olho no Joga Fora no Lixo e pega no pé da Fátima. Nada de se joga fora. A minha mãe, ela fala pra mim, ela fala assim, Fátima, você comprou fácil, você joga a metade fora. Eu falei, ah, mãe, tá tão feio. Sai o refrigerante e o limão vira limonada siciliana, receita de especialista. Agora a limonada siciliana, Fátima, é super fácil. Na realidade, a gente vai aproveitar o limão inteiro. Mas esse almoço, vai ser azedo ou as crianças vão dar um refresco à nossa nutricionista? Limonada siciliana. É uma delícia. A gabrieta. Ai, meu Deus. Que foi, gente? Daqui a pouco, a prova dos nove com direito ao arroz de festa. As gêmeas convidaram as amigas. E agora, dona Valentina também tem lugar à mesa? Música 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 Legenda Adriana Zanotto